Essa peça se chama 100% Amar, é uma escultura feita em Maderinguia e a ideia é explorar essa sensorialidade da peça. Essa textura que convida a gente a tocar uma peça, quando ela foi executada ela tinha um cheiro peculiar, Maderinguia também, então isso leva a relações com o alimento. Outra coisa que essa peça escora é esse desenho básico, que ele é constituinte do minimalismo, por isso que a série, quando ela está encerrada, fechada, se chama Minimal Dream. Inscreva-se no canal.